Eu com baseado na orelha com um copo de cerveja Ela vem se encostando e eu só me encerrando Já novinha quer fuder, vou fazer o que ela gosta Pede com carinho que eu te dou sua gostosa Senta a rebola, se lambuza na piranha Putaria rola solta nesse tipo, tempo boa Putaria rola solta nesse tipo, tempo boa Putaria rola solta nesse tipo, tempo boa Me chamo Vicky, é o chá DJ Paulinho DJ Paulinho, tocando o seu raço melhor Eu com baseado na orelha com um copo de cerveja Ela vem se encostando e eu só me encerrando Já novinha quer fuder, vou fazer o que ela gosta Pede com carinho que eu te dou sua gostosa Senta a rebola, se lambuza na piranha Putaria rola solta nesse tipo, tempo boa Vou sentar na piranha Putaria rola solta nesse tipo, tempo boa Vou sentando assim que boa Vou sentando assim que boa DJ Paulinho DJ Paulinho Tocando Só as melhores